Didi! Eu já não passo a sonda pra trás Me perguntei estrada e eu não aberto nada Iê, iê, iê Faça o dia, faça a noite Tô apaixonado, coração Eu não sei que você Dessa vez tudo é real Na tarde todas as vidas Agora que eu te amo A vontade brilha Faça o dia, faça a noite Tô apaixonado, coração Eu não sei que você Dessa vez tudo é real Na tarde todas as vidas Dessa vez tudo é real Eu amo a noite de amor A vontade de amor A vontade de amor